Olá, sejam bem-vindos ao canal Maria Condessa. Hoje eu vou fazer aqui com vocês a modelagem e a costura desse vestido Muscle Tee, que é super tendência agora usar a t-shirt Muscle Tee, que é com esse ombro um pouquinho mais caído. Ela não tem manga, mas ele fica super bonito. Eu decidi fazer um vestido porque eu tinha um tecido aqui, um moletinho da loja Sem Limites Tecidos, e esse moletinho não tem elastano. E aí eu fiz uma adaptação aqui porque geralmente utiliza com aquele aviamento chamado ombreiro. Mas eu não gosto da ombreira, então eu preferi fazer algo que desse um pouquinho mais de estrutura aqui. Então vamos lá o nosso vídeo. As medidas que eu vou precisar de busto, cintura, quadril e comprimento. Para fazer a modelagem eu preciso de uma base, então eu vou usar a base do meu kit molde, que inclusive eu vendo o kit completo por um valor de R$29,90, vou deixar o e-mail caso vocês tenham interesse. Então, nesse caso eu vou medir o meu busto, vou ver quanto eu tenho de busto e depois eu vou procurar aqui qual o número que eu vou utilizar. Então o meu busto tem 90 centímetros, então eu vou procurar aqui até achar. Então eu não tenho 90 centímetros no meu kit, mas eu tenho 92. Então eu vou copiar aqui o busto 92, que é o manequim 40. Então eu copio e aí fica mais fácil para a gente trabalhar. A partir de uma linha reta do papel, não precisa ser dobrado, vou fazer só um quarto da parte da... E só vou usar a parte da frente, porque essa modelagem é super simples. Então eu marco aqui o número 40. Marco aqui a cava. E aqui já vai ser a linha do busto. Esses são os pontos pelos quais eu preciso ligar. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou ligar aqui o ombro. Bem levinho, porque depois eu vou fazer adaptações. Aqui é o decote. Aqui eu pego do número 40, encaixo lá. E aqui eu vou ligar aqui. Só para manter uma base. A partir daqui, na parte da frente, eu vou descer 2 centímetros. Vou deixar ele bem aberto. Vou entrar 1 centímetro aqui no ombro. Aqui como eu entrei 1 centímetro para ficar um pouquinho mais distante do pescoço. Daqui para cá eu vou marcar 11 centímetros. Marquei aqui meus 11 centímetros. E daqui para cá eu vou aumentar o que eu quero do caimento lá do vestido. Então eu quero 4 centímetros. Então eu vou aumentar mais 4 centímetros. Mas antes de aumentar eu preciso subir 1 centímetro aqui. Porque quando eu fizer a linha a partir daqui do ombro, eu já subo 1 centímetro. E é esse aqui, esse momento aqui que a gente vai acabar tendo aquela estrutura sem a ombreira. Aumentei 4 centímetros, então a minha cava vai ser a partir daqui. Aqui, como eu não vou fazer manga no final da cava, eu vou descer 1 centímetro. Eu não quero ele muito cavado. Geralmente pode até descer 2 centímetros. Eu só quero 1 centímetro para não ficar muito cavado. E eu vou refazer essa cava. Coloco aqui minha régua de cava. E já traço aqui, ó. Praticamente é isso aqui. Se fosse para fazer uma blusa, já estaria praticamente pronta. Agora eu vou refazer a cava. A partir desse aqui, 2 centímetros. Então, isso aqui não existe mais e nem a base serve para a gente se orientar. Se você quiser um pouquinho mais levantado, você sobe 1 centímetro e meio. Agora eu apago essa base que não me interessa mais. Então, aqui eu tenho o ombro, decote, cava já refeita. Eu tenho aqui a linha do busto. Do ombro para baixo, eu já coloquei 45 centímetros. Então, eu encontrei aqui a linha da cintura. Faço um troçado esquadrado. Já marquei a linha da cintura. Da cintura para baixo, eu marco a altura do quadril, que é 20 centímetros. A 22 centímetros depende da altura do seu corpo. Traço uma reta esquadrada. E, a partir da linha do quadril, eu preciso ter o comprimento. Então, busto, cintura e quadril, você pega a sua medida, divide por 4 e o resultado mais 1 centímetro, que é de folga. E aí, no caso, isso no caso do sob medida, né? E aí, você acaba medindo aqui. Meu busto, vou dar um exemplo, 90 centímetros, dividido por 4, deu 22,5. Mais 1 centímetro, deu 23,5. Então, venho aqui e marco no busto. A cintura, a mesma coisa. A cintura, dividido por 4, mais 1 centímetro, deu 20 centímetros. Marquei aqui. E o quadril, a mesma coisa. Então, o quadril aqui, eu coloquei 98, dividido por 4, deu 24,5, mais 1 centímetro, deu 25,5 e já marquei aqui. Então, agora eu preciso de um outro detalhe, o comprimento do vestido. Então, eu vou lá na pontinha do ombro, coloquei 90 centímetros e já tracei. Agora, vamos ligar os pontos das laterais. Cava, busto e cintura. Às vezes, não dá certo muito, por causa que, às vezes, a diferença daqui com aqui não combina com essa. Então, você vem da parte da cintura, lá na cava, essa aqui bateu, e traça aqui, ó, uma reta. Ficou bonitinho. Agora, da cintura até o quadril. Da cintura ao quadril, eu vou utilizar a régua de quadril. Então, essa parte aqui, ó, sempre para baixo. Então, eu vou fazer menos curvado possível. E aqui já ficou interessante. Aí, daqui pra cá, eu vou descer reto. Essa é a modelagem da frente do seu vestido musculpte. Como que eu vou fazer as costas? Basicamente, igual. Só que aqui nas costas, eu vou subir um pouquinho mais. Então, eu vou fazer tracejado, para que vocês possam observar. Na hora de cortar, você corta a frente. E, no próprio tecido dobrado depois, você sobe 3 centímetros e retraça, até com um giz de alfaiate. E faz isso aqui, ó. Ao invés de cortar aqui, você já corta a parte das costas aqui, igualzinho. E está perfeita a tua modelagem. Caso você tenha muito busto, você vai precisar fazer uma pence de busto e aumentar um pouquinho lá embaixo. Isso depende de cada modelagem. Se você for usar com sutiã com bojo, então já faça, já ameça o seu busto com o sutiã de bojo. Porque se você fizer com sutiã de bojo, sem bojo, e depois for fazer a modelagem e usar com bojo, vai ficar apertado. Então, aqui está perfeito. Não vai precisar fazer nenhum tipo de fechamento, botão, zíper. Isso se você quiser, mas nesse caso não há necessidade. E antes de fazer o corte, verifique na modelagem se a abertura do pescoço vai passar em você. Porque às vezes fica muito apertado. O meu ficou perfeito. Você pode descer até 3 centímetros da parte da frente. Aqui eu já anotei costas e aqui a frente. Caso você queira fazer a modelagem das costas separadas, é só colocar um papel embaixo e retraçar aqui. Vai ficar tudo perfeito. Aqui eu já costurei os ombros com 1 centímetro de margem de costura. E não vou usar o overlock, vou usar esse viés de cetim. Antes de usar o viés, eu passei no ferro para ele ficar bem vincado. E vou fazer isso. Eu vou colocar aqui e vou passar uma costura reta bem na beiradinha aqui dele. Para ele ficar com acabamento bem bonitinho. E vou passar o viés também aqui na cava, em toda a cava. Ainda não fechei. E depois, nas laterais aqui, ó. Depois que eu passar 1 centímetro de margem de costura, eu vou colocar o viés também. Aqui na parte da cava, eu já joguei a parte do ombro para trás. Agora eu vou passar o viés de cetim toda a volta. Então, eu já passei essa parte aqui também. Agora que eu já passei o viés nas cavas, depois eu vou virar ela para dentro. Eu vou deixar assim mesmo, com essa parte aparente. Eu vou costurar toda a lateral com 1 centímetro de margem de costura. Aqui eu já coloquei, já virei a cava para dentro. Então, vai ficar com esse acabamento aqui dentro. Aqui eu já alinhavei e vou passar uma costura reta em toda a volta. Na parte da cava e no decote também, ó. Agora eu estou fazendo a bainha. Esse é o lado avesso da vestida, ficou bem bonito. Ombro, cava e decote, frente e costas. Bainha viradinha duas vezes. E esse é o lado direito do vestido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye.